KNP, Chapa Beats, DJ Samu Cê já parou pra pensar na sua vida hoje? Tamo aí no mundão, vivendo, usufruindo de suas vistas Tentando manter em pé na pista, feita equilibrista Mundo de oportunistas, conquistas não vem com o tempo Momento, noite ao relento, perdidos são sentimentos Lamento por ter esquecido, eu tento não ser vencido No mundo de corrompido, espírito destemido Ser humano em seu hospício, crueldade pros seus fins O ambiente é propício, inspirar coisas ruins Traz guerra pra mim e eu mostro resistência Não há luta sem conquista, nem conquista sem persistência A vivência a te ensinar, viver a vida a essências A respirar, o mundo gira Ansiedade, tu respira, mira, tá na favela Divulga as coisas ruins e retira as coisas belas Pessoas sinceras, sinceramente eu não vejo Se até Jesus Cristo foi traído com um beijo Percebo maldade, não vejo vontade nos dias de hoje É difícil de ver, não abandono um amigo do lado Julgado, o culpado será você Sou um soldado armado na vida com as palavras a me defender Não desisto dos meus ideais reais, persisto até morrer Apesar das dores ainda consigo ver cores no mundo cinzento Uma boleta não para e tudo se vai conforme se passa o tempo Escassejo aqui esse gênio pra respirar Um novo ala, esse novo milênio Onde não entendo tanta maldade, tanta necessidade Tudo que ocorre no mundo, poderosos, covardes O que adianta eu ter poder se não poder mudar? Vejo várias alternativas, mas não vejo nenhuma funcionar Passeatas por um mundo melhor, paciência de jogo Um ser humano que se encontra só, quem gosta de ser tratado com dó? Eu não e não quero piedade, procuro solução pro caos Esperanças, verdades e mesmo que o medo me invade Minha verdade é maior, não sou santo mas com certeza meu santo não me deixa só Na vida, na caminhada sim, pedras no caminho que seria de mim Graças a Deus eu não tô sozinho Caneta, companheira, amiga Desde frágil solidão até a satisfação que me ilumina E me enriquece a cada dia por estar vivo Das gotas da chuva em meu rosto ainda sentir os esquinos Inconsequente, intensamente Amanhã não se sabe o que poderá acontecer O importante é viver O importante é viver A dívida divina é você poder ver O sol nascer, algo que não se pode perder Tudo tem um porquê Seu coração vira protótipo O instinto psicótico O ser humano vira robótico É lógico voltar de força pra querer vencer Me mostra um só, tem a dó Quem gosta de perder Se mantém em pé Tem que ter fé Nessa vida ser feliz é Quem não quer De cabeça erguida Luzes da avenida Brilumina a estrada perdida Mente desinibida Jamais corrompida Andanças da vida Bagagem trazida Lembranças banidas Escrevendo a minha história Páginas serão lidas Tô na batalha pra vencer Nunca se dê por vencido Amigo se sinta vivo Nem tudo está perdido Tô vendo os irmãos unidos Esquivando do perigo Um novo dia pra viver Levanta ainda é cedo Jamais se entregue pro medo Nem ligue que aponta o dedo Rap não é brinquedo É da periferia o enredo Na vida pra aprender Sim, ser sincero Assim prospero Rap é o que quero Pra caminhar Pra respirar Mal E bei mal mal Mas tem que tá esperto pra não vacilar No gueto, respeito é bom, o que não tem é bom nem pular No gueto, através do som, a verdade mostra, pode acreditar Conceito, amor aos irmãos, na missão por valorizar O respeito Rap que fomega na quebrada, bola na baixada, cê percebe que é mó função Também vejo coisa boa nela, mora na favela, sempre visto como um ladrão Tudo bem então, tô na missão, microfone é meu flagrante Muito relevante a todo instante, se expande, é, o cenário é preocupante Fecha o olho e não vê, a realidade, a maldade que se encontra na cidade Quando o medo te invade, os olhos preferam mentirando que é enxergar a verdade Quem não quer ser feliz, eu quero, todo mundo quer, aposto que você também Quantos não morrem fazendo um corre que ninguém socorre quando acham os planquete sem E você também, o time garante que não vai se corromper também Dinheiro é bom, todo mundo quer, só age na cautela pra não se tornar nenhum refém Se não for quem tem, me vou também, desvia de quem não faz bem Cuidado com quem, na junta da luta só basta dizer amém Mas nem que tá esperto pra não vacilar No gueto, respeito é bom, o que não tem é bom nem colar No gueto, através do som, a verdade mostra, pode acreditar Conceito, amor aos irmãos, na missão por valorizar Respeito Sum, norte, conta com a sorte Todas as quebradas sobrevivem bem forte Só humildade é o que vale, não importa se tá pé, de ferrar ou escorte Respeito É fã de família que acorda cedo pra trampar Respeito A mãe solteira criando filhos sem desanimar Quantos moleque na quebrada eu vejo o vendedor do a droga O cenário tá quebrado, atrevo mais que a escola Muro, moro e embora, mas o tempo não rola Dá o tempo, dá uma bola sem cuidado e deixar O perigo em pensar, só não pode errar Tem que raciocinar, sobrevive quem tá Coisa que não vê, na frente do PC, não vê, pode acreditar Tem vendedor, tem vendedora, vários tipos de pessoa E o governo numa boa, bota a cara naqueles ondas Nossa voz não repegou como extinto Transmitindo o sentimento que sinto Longe do luto, porque luto com afinco Na trilha quando estão sozinho Mas eu sigo e não fico abatido Pelo ideal, vou até o infinito Mas nem quem tá esperto Pra não vacilar No gueto Respeito é bom O que não tem é bom nem pular No gueto Através do som Na verdade monstra pode acreditar Conceito Amor aos irmãos Na missão por valorizar Respeito 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 Mano Respeito Valorize o seu tempo Não é perdida É busca conquista Não fica batida Só ser contente Nem enrola E as vezes quem chora Aprende muito mais da vida Lembro do menino das tretas Vamo só na escola Na sala o pensamento decola Nem reparava que o tempo ia embora Na hora da prova Meu rapper acola Sem me preocupar Me forçava a acreditar Que o sonho era possível E que ia chegar Um novo dia Algo a se trilhar Só irá conquistar Quem irá buscar Ovelha negra Da família Quantos vão julgar? Se é certo ou é errado Também vão falar Sociedade é um homem Como a HK Torcendo e rezando Para tu parar No aguarde do que pode acontecer Sem força de vontade Não irá vencer O tempo errei Nunca para de correr Inevitável que um dia Irá pegar você Você Acreditar Acreditar Se for pra mim cair Eu vou me levantar Acreditar Acreditar Pra poder prosseguir E o sonho alcançar Vou correr atrás do sonho A todo tempo que restar Nessa trilha só me resta acreditar Vou com a vida aprender Tem um mundo pra conhecer O que tiver que ser vai ser Eu deixo a vida me levar Agora Eu deixo a vida Eu deixo a vixão Eu deixo a vida E você deixo o cl��so Meus Ela está naição O mundo gira, gira E consigo levar o que sinta Nesse acinzento onde respiro Tocindo pessoas indivindo Porque sou mundo diferente Valdade, maldade Ser humano decadente Ligo o marque Porque minha voz não se cala Esperança é a última a morrer Mas não com pressa em matá-la Eu continuo, sobrevivo na Babilônia A anestesia deu um caos Perdendo noite de insônia Não é fácil, não é fácil pra ninguém E o poder fecha os ouvidos E só escuta o que convém Mais um pôr no sol Vivo um novo dia Repleto de circunstâncias Maldade, rua sombria Liberdade quer te escravizar E enquanto tua busca Sempre é algo pra te ofuscar Respira o ar, mas meu pulmão recusa Meu instinto acusa Aquila veleguim que abusa Dá paciência, pensa quem acusa Desses cara Eu tô sustantil Vivo tranquilo Desvio da armadilha Nem me viu Já é comum Ver Larissa Abandonados Enquanto a aurora cai Tu observa calado Nasce um novo dia Vem, sente o vento na cara Respira a brisa Sem saber o quanto Ela é rara no meu plantio Esperança eu cultivo Mesmo se fudendo Vivo vendo Lado positivo No caderno estão inscritos Todas as minhas viagens Caneta, passaporte Nem pago pela passagem E mesmo que for miragem Vivo ela como a última Experiência única Eternizo em música E é ela que torna Meu dia mais bonito Me força a crer que nem tudo está perdido Quem me criou Não me ensinou a ser insano Não vivo como um covarde Coragem de espartano A cada amanhecer Aprendo a viver E ao viver Coragem pra vencer Pra que amanhã Eu possa ensinar No futuro como nesse mundo Deve-se andar A cada amanhecer Aprendo a viver E ao viver Coragem pra vencer Pra que amanhã Eu possa ensinar No futuro como nesse mundo Deve-se andar Vivo do jeito que sempre quis Só com a ambição de ser feliz É isso E ainda tem feliz Quem quer me julgar por isso O compromisso O vício De atrasar quem adianta Eu ralo vendo almoço Pra poder comer na janta A rima é santa Meu refúgio Desabafo desse mundo Escrevo meus passos No compasso Vagabundo Ainda vivo Otimismo É que eu preciso Mais um mundo Que criamos A maldade É incentivo E mediante a tudo isso Ainda tem que ver Quem reclama Não muda nada E fala merda na TV Quem tem boca Fala Quem tem olho O errado O que não pode Pode O que devia poder É legalizado E segue assim Então desvalorizado A mídia compra o brasileiro Só se for americanizado 2-0-12 Sigo os meus pés Nesse mundo sujo Mudo no Sorte ou revés Eu sei se indagar Por que estar aqui Se forçar a acreditar Que isso tudo aqui Vai evoluir Saber viver Saber viver A vida é uma só Salve DJ Samu Salve Flávio Dark BRN Todo mundo que fecha junto Beat louco O rap é a voz KNP na cena Tamo junto Tamo junto A cada amanhecer Aprendo a viver E ao viver Coragem pra vencer Pra que amanhã Eu possa ensinar No futuro como nesse mundo Deve se andar A cada amanhecer Aprendo a viver E ao viver Coragem pra vencer Pra que amanhã Eu possa ensinar No futuro como nesse mundo Deve se andar Se andar Caminhando no meu mundo paralelo Pensamento singelo Eu tô na vida de duela Espalho ferro de cutelo Protegido Destemido Matando toda zica Todo mal que também vem E o bem também se multiplica E ao ter Sua quadrada O trevo de quatro folhas Sobrevivo nesse mundo É o irmão Equitetas e escolha Escolha o que tu quer Se não quiser passar veneno Bom guerreiro Samurais sagaz Estudando terreno Mundo contemporâneo Rumo a selva de concreto Ruas que tem orquestra O rap é o maestro Esperto desde o feto Dialeto do desafeto Em momentos inspiradores A lua tem sido teto É tão fecante Mundo fumante Depois será tarde No futuro nem as plantações Faz parte do habitat Ampulheta entupida É o tempo por aqui Finalidade no Facebook Você apertando o curte Louco Talvez um pouco mal interpretado Ou apenas quem dá voz Pra quem aguenta Tudo calado Eu pude ver Lágrimas correr No canto dos cílios Se a conta traz Eles não querem saber Se você tem filhos Água, luz É cortada Sem consequência Tem que pagar Pra ter o necessário Pra sobrevivência Consequência De estar no planeta De egoísta Moral não vale Se tu for um sujeito Consumista Insista Persista Sou mais ok na pista Nenhuma medalha paga O valor de uma conquista Tem quem pagar pra ver E dar uma de tomé O que não mata Fortalece Eu quero ver Perder minha fé Sentimento até congela Se você vive nela Sociedade fecha Porta o crime Abre uma janela Ativista Otimista Que a mídia não atropela Tando à vista Da conquista Que não depende dela Poemas esgotados Rente anublado Pensamento é que é livre E os pés acorrentados Esgotados Rente anublado Pensamento é que é livre E os pés acorrentados Poemas esgotados Rente anublado Pensamento é que é livre E os pés acorrentados Exposição que jamais se encerra Guerreiro submisso No cenário de guerra E meio a leões, traga sorte e medalhões Tá cheio de vingadores nessa caverna de dragões Espero que cifrões não estrague suas missões Por corrupção e rotina que estraçalha corações Não aceita perdões, sentimento indeciso Que o mundo propõe, movimento preciso O que é preciso? Mais incentivo Nesse mundo quase morto eu tento me manter vivo Nesse mundo quase morto eu tento me manter vivo Poemas esgotados, em dia anublado Pensamento é que é livre e os pés acorrentados Esgotados, em dia anublado Pensamento é que é livre e os pés acorrentados Poemas esgotados, em dia anublado Pensamento é que é livre e os pés acorrentados Esgotados, em dia anublado Pensamento é que é livre e os pés acorrentados Vida na batalha contra o tempo atenta A batalha é sofrida, dedicada a sofrimento Também bom pro arrebento, intenso é tormento Vida que se segue também exige respeito Tem que fazer direito Tem uma encada na quebrada ou o caminho é estreito Foda essa espalha que atrapalha é conceito Bala que dispara, ela só para no peito Vale a pena tentar Nessa história que o Brasil é pentar Nunca pare, nunca é tarde pra parar pra pensar Tamadina nessa trilha, falta pra te pegar Num disparo que te faço pensar Sociedade é o que vem pra julgar Cedo ou tarde eles vão te pegar Se deu pro bem, se do seu inimigo tentar Pra debilitar é bom nem tentar A fé é muito mais e pode encarar Eu peço pela paz e vale lutar Num falho na missão, já mas vou lutar em vão, rapá Eu vou vencer, eu posso crer Só pra viver, poder crescer E eu vou vencer, eu posso crer Só pra viver, poder crescer E eu... Cada dia que se passa eu relovo minha fé Consequência não é coincidência que eu tô de pé Noite difícil também pra ser passada que eu não quer Minha coragem é o que salve e acredito se quiser Tá na ponte poder se jogar Liberdade pra poder sonhar Sem empate só sempre ganhar Liberdade pra poder falar Liberdade pra cidade poder cantar Eu vou continuar, eu nunca vou parar Guerreiro que é guerreiro sempre vai se levantar Tudo bem quem vem pra atrasar Vai se atrapalhar O brilho dos guerreiros nunca vai se ofuscar Eu vou continuar, nunca vou parar Guerreiro que é guerreiro sempre vai se levantar Tudo bem quem vem pra atrasar Vai se atrapalhar O brilho dos parceiros nunca vai se ofuscar Eu vou continuar Na corrida dos sonhos sempre vou seguir rimando Mostrando que o rap é muito mais que só pano Quem tá acreditando só vê que eu tô trampando Negatividade sai com os moleque cantando Inocente de menino imaginando Nem olhando e o barco fundando Na adianta eu tô de pé Na corrida eu vou na feta e na sonora é só rap pensando VQF é o gueto na quebrada Família da baixada corrente que é blindada V.E.V.S.V.V.V.M. É o clã da baixada Tem corrente que tem família aliada Vira pó, S.A. tá pesada Só chegar, só colar não dá nada Humildade, família, irmão, toma em casa Eu vejo minha vida de uma forma muito clara Minha caminhada, lapidada e joa rara Cicatriz ainda evitava uma ferida que não sara No recuo desse mundo o vagabundo nunca para Você pode ver que nada se compara A felicidade estampada na cara Viver um sonho na base do tomara A felicidade as vezes sai clara Cotidiano, mato o pensamento Esse é meu tormento Com o passado o tempo não relento Eu ainda sinto o vento Vagabunga sempre atenta A vida que me quisesse Meu mundo branco no escuridão Amigo nunca confundi Solidar, tô no semblante dos amantes Desamante perde a fé em um instante Se vende pro diamante Ser pequeno no mundo de gratinada Com moete, foto que tô na estante Revela o mundo distante A ponta pra fé e rema O universo é um grande dilema Filme sem roteiro é apenas livro sem tema Se confio no amigo vem comigo sem programa Se bate com o perigo meta a cara não tema Na verdade tem resíduo de coragem em emblema Protagonista da vida em cima Poeta da pista fazendo poema Eu vou continuar, eu nunca vou parar Guerreiro que é guerreiro sempre vai se levantar Tudo bem quem vem pra atrasar Vai se atrapalhar O brilho dos guerreiros nunca vai se ofuscar Eu vou continuar, nunca vou parar Guerreiro que é guerreiro sempre vai se levantar Tudo bem quem vem pra atrasar Vai se atrapalhar O brilho dos parceiros nunca vai se ofuscar Eu vou continuar A vida coloca cilada no nosso caminho A armadura tem que tá forte Sigo na trilha É nós que tá nego, 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 nego Dor, lealdade, sentimento obscuro Vingança e saudade é tudo sem futuro A vida segue um plano e anda fugindo das minhas mãos O destino não tem dado pra gente muita opção A caminhada me ensinou a ser muito leal É uma pena que essa ideia não vale pra geral O crime é a ferida e a diferença social Criança cresce sem infância, se torna um marginal Todo mal, traição faz parte do manual Mano eu tô firmão, aguardo o juízo final Chuva molha meu rosto, pensamentos vem trazendo Atitudes do passado me causam arrependimento Com muitos anos no crime era, pelo que me restava A ficha só foi cair quando perdi quem mais amava Cabreiragem na rua até tarde, sentindo, vivendo maldade Não existe dinheiro que pague, a revolta e toda saudade A verdade que passa é mentira É um vírus no ar que respira Amizade não tem, tem covarde também De olho nos puto traíra Quantos tem por aqui pra ver eu cair na minha missão Mas eu sei aonde piso, não cai em contradição Eu vou gritar pro mundo inteiro Pro mundo perceber Não acerto ou não erro, eu luto até morrer O espírito é guerreiro No mundo homicida, na fé de um bandoleiro Nessa vida bandida Eu vou gritar pro mundo inteiro, pro mundo perceber Não acerto ou não erro, eu luto até morrer O espírito é guerreiro, no mundo homicida Na fé de um bandoleiro, nessa vida bandida Quantos que vivem, segue e nada enxerga Além do dinheiro, quando tá na lama Cê vê quem quer os seus parceiros Esse baú do tesouro tá só num barco afundado Fico longe da quadrilha, é a família quem tá do meu lado Quanto tempo parei pra curtir, mas não quero mais viver só aqui Pude perceber, alegria poder ver todo dia minha mãe sorrir Traição na quebrada, não deixo os irmão progredir Mas tem os quatro ou cinco que é leal Eu também vi, pra mim poder prosseguir Tive que encontrar a luz Deixei de lado o ferro e hoje eu sigo Jesus Que conduz minha vida Maldade foi banida, bati um coração E minhas letras na batida Também pude encontrar, um trampo que queria Conheci nova família, lá na academia Sentindo uma nova vida, todos tem uma nova chance Essa é pelos que amo, que tão fora de alcance Eu vou gritar pro mundo inteiro, pro mundo perceber No acerto ou no erro, eu luto até morrer O espírito é guerreiro, no mundo homicida Na fé de um bandoleiro, nessa vida bandida Eu vou gritar pro mundo inteiro, pro mundo perceber No acerto ou no erro, eu luto até morrer O espírito é guerreiro, no mundo homicida Na fé de um bandoleiro, nessa vida bandida Rap é sentimento tio, lição de vida, testemunho de vida Salve os dias chacal, KNP no mic É isso mesmo tio Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Com injetivo, sai com força da minha boca Impacto os seus ouvidos, esse é a vida Continuo no suicida Pessoa se vê, nem troca de comida Me diga, se isso não é o que eu vou dar a você Vê o mundo em que tudo ganha Cada dia se perder, se afundar, se valorizar A te corromper, não ver nada muda Acreditar do que ver Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Quem, quem, quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Me diz, me diz Quem não quer ser feliz? 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 Quem, quem, quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? Me diz 2013, só o início da corrida do sonho Uma nova ideia eu proponho Vamos ver ao vivo Salve, salve Salve Positividade sonora Seguindo e movido pela fé Pra onde voo Sei quanto foi pedido pelos pés Vindo show Procuro que ele envie o seu estresse Pois a vida é festa Em sede e enquestra O que eu espero que eu procure É um mundo bom Sentindo a paz no som Viajante na madruga de bermuda e moletom Invisível magnata não vê Há câmeras em foco e sempre capta você Em meio a tantos lugares, olhares despercebidos Impede ou vejo andares, olhares tão deprimidos Eu volto pro meu mundo, muitos não são ouvidos Se fecha e cai no abismo com fatos acontecidos Não me deixa bater, minha fé vem em primeiro Me divirto pra caralho, as vezes sem ter dinheiro Ganjado o indivíduo, todos tem livre arbítrio O jogo continua até mesmo depois do apito Não preciso viver muito, só o necessário eu quero Podem contemplar a mina do sorriso que é tão belo Sei que é sincero, na brisa a paz eu recupero A lição é diária, purifica e prospero Sei que estou, seguido e movido pela fé Pra onde voo Se quinto foi perdido pelos pés Vida um show Procuro que ele envie o seu estresse Pois a vida é festa e segue a questra Seguido e movido pela fé Pra onde voo Se quinto foi perdido pelos pés Vida um show Procuro que ele envie o seu estresse Pois a vida é festa e segue a questra E segue a questra Transmita a paz de uma forma insana Burn a bagana, curtindo a mina na cama Mas a noite ainda me chama pro rolê A rua é bem melhor que a TV Onde os atores são reais sem carnavais e SBT Até longe dos plaques Procura Se sente bem O mundo é de quem sonha Traga uma E vai além Procure ter você Independente de quem tem Iluminado é quem faz bem Sem Olhar quem Estranho o mundo Seja bem vindo ao meu mundo De vagabundo Onde vivemos intensamente Valorizando cada segundo Prospero e espero Pois quero melhor o futuro E quem não quer A brisa do vento me leva Um momento oportuno Remo rumo a fé Por isso seguimos de pé Se o life tá baixo não fica abalado Sempre tem parceiro que cola do lado Com o rap bolado Oferece um trago Entendeu o recado Toda positividade Não é por acaso que sente O peso do rap Nesse fim de tarde Sei que estou Seguido e movido Pela fé Pra onde vou Se quanto foi perdido Pelos pés Vida um show Procuro que ela evie O seu stress Pois a vida é festa É cego e orquestra Seguido e movido Pela fé Pra onde vou Se quanto foi perdido Pelos pés Vida um show Procuro que ela evie O seu stress Pois a vida é festa É cego e orquestra E segue orquestra Até longe dos plaques Procura se sente zen O mundo é de quem sonha Se propõe fazer o bem As dificuldades Todo mundo sei que tem Na positividade Um novo dia vem Até longe dos plaques Procura se sente zen O mundo é de quem sonha Se propõe fazer o bem As dificuldades Todo mundo sei que tem Na positividade Um novo dia vem Esse tipo Quero Vão verá o clã, dá licença o time vai chegar, festa até amanhã, dá janta aqui que eu vou ligar, irmãos e irmãs, todo mundo aqui pode colar, longe dos covardes, e festa até é tarde. Vão verá o clã, dá licença o time vai chegar, festa até amanhã, dá janta aqui que eu vou ligar, irmãos e irmãs, todo mundo aqui pode colar, longe dos covardes, e festa até é tarde. Vão verá o clã, seu irmão tá ligado com o time e a favela no ar, no meio da lembrina que a mente santa, toma cuidado com quem vai chamar, se walk nos pés, no short ou revés, swag da vez quem vai chegar, depois que você vê, eu quero ver parar. Logo essa bomba explode, só cola quem pode ir aqui no rolê com nós, só cola os parceiro que tem em conceito, na trilha do gueto o rap é a voz, então liga nós. Tive uma dica, mesmo que irrita, pare e medita, depois indica e trava na bica, toda essa zica. O bonde é largado, o bang mocado, só vem pra todo chegado, só rap que treme os falantes, ó os vizinho irritado. É Roverato, eu ligo o Vasco e ligo o KNP, e bip a Londrina, fumega, faz a festa acontecer. Sirene que embaça, mina que passa, só vendo o que eu faço, negue na fissura, bermuda segura, amarrada sempre com cadarço. Não aguenta, se esconde, nunca aguenta o bonde, certo pelo certo, vamos para a bonde. Vou ver ao clã, dá licença o time vai chegar, festa até amanhã, dá janta aqui que eu vou ligar. Irmãos e irmãs, todo mundo aqui pode colar, longe dos covardes, e festa até tarde. Vou ver ao clã, dá licença o time vai chegar, festa até amanhã, dá janta aqui que eu vou ligar. Irmãos e irmãs, todo mundo aqui pode colar, e longe dos covardes, e festa até tarde. Chamo o Vasco, ligou, eu colei, grana e churrasco, eu nunca nequei. Eu fortaleço, eu reconheço, quem anda gingando depois que deixou o berço, pode pegar o terço. Fazer mil reza, quando acaba um outro MC preza. Antes put rasgado de bike era constante, hoje quarto lotado de Nike, marque elefante. É irritante quando o Igor justo olha, sem flagrante sabe que os brincos não é joia. E faz o joia, apoiando meus manos, vários vida torta desentorta cantando. Tem dois parceiros guerreiros, no rolê o dia inteiro, tem rima hoje na vila, nem liga pro financeiro. Colocar em primeiro, família de estreiteiro, consequência urbana, lado certo traz dinheiro. Eu fortaleço, eu não reconheço, quem anda gingando depois que deixou o berço. Eu fortaleço, eu não reconheço, quem anda gingando depois que deixou o berço. Vou verá o clã, dá licença o time vai chegar, festa até amanhã, dá agenda aqui que eu vou ligar. Irmãos e irmãs, todo mundo aqui pode colar, longe dos covardes e festa até tarde. Vou verá o clã, dá licença o time vai chegar, festa até amanhã, dá agenda aqui que eu vou ligar. Irmãos e irmãs, todo mundo aqui pode colar, longe dos covardes e festa até tarde. Ha, 2013, Roveral Crew, KNP Vasco, vem com nós, tio, vem com nós Tchiban Studio, KNP, Chapa Beats Através do som, te convido a pensar Sem percepção, é difícil notar Se o assunto não é bom, eles vão abafar Contanto que o mundo não vai se comunicar Nós dorme acordado e é ligeiro a todo instante Quem disse que esse mundo precisa de governante A raça dominante que chega a enojar Governo sua laia que aqui não governará O país não acordou, ele nunca dormiu Injustiça acumulada que sempre repercutiu, tio Falsas propostas, nunca me iludiu Quem vive no meio da bosta, a Dilma nunca viu Quem ilude o Brasil, toca o fogo no pavio Fica em choque quando vê o mano de blusa sem tá frio Falta educação, falta oportunidade A polícia julga em vão quem mora na comunidade Protesto diz, pare de encantar Não vamos mais aceitar Porque eu para vocês, ou o Brasil vai parar? Protesto diz, pare de encantar Não vamos mais aceitar Porque eu para vocês, ou o Brasil vai parar? Quantos revolucionários vivem no anonimato O povo já se cansou de ser tratado como rato Lidando com fatos e não com promessas Isso aqui é um teatro, eles vivem pregando pés Na fila do hospital é só Jesus quem conduz Não é fácil fazer oração do que confiar no SUS Peço luz, peço luz Mas tá complicado, eles não vão pagar o seu talão atrasado Guerreiro tenha fé que um dia isso muda Parece que Deus tá vendo todo dia a sua luta Vivendo com um mínimo e ainda tem quem furta Mas Deus também vai ver esse bando de filho da puro No país onde eu moro a justiça não funciona Moro no país onde o cidadão não questiona Moro no país onde o político te rouba E esses canalha é a gente quem seleciona No país onde eu moro a polícia não funciona Moro no país onde o cidadão não questiona Moro no país onde o político te rouba E esses canalha é a gente quem seleciona Sou corrompido, tudo envolvido Por causa de voto fudido Futuro se torna bandido, nós tamo perdido sem poder opinar Sistema é restrito, papina preenche o distrito Não sei se preenche o quesito, o cidadão esquisito que vai dominar Protesto diz, pare de enganar Não vamos mais aceitar Porque eu para vocês Ou o Brasil vai parar Guerreiro tem a fé que um dia isso muda Parece que Deus tá vendo todo dia sua luta Vivendo com um mínimo e ainda tem quem furta Mas Deus também vai ver esse bando de filho da puro No país onde eu moro a justiça não funciona Moro no país onde o cidadão não questiona Moro no país onde o político te rouba E esses canalha é a gente quem seleciona No país onde eu moro a polícia não funciona Moro no país onde o cidadão não questiona Moro no país onde o político te rouba E esses canalha é a gente quem seleciona Manipula sem ninguém saber Quem criou o amor, a vida e o prazer Quem viveu quanto tempo e dominou o amanhecer Nem sei se isso é verdade, descartes dizia Destrói pensamento e constrói a nova vida Mundo bonito, histórias lidas Mas desse lado, belas e floridas Quem deixou de viver as paixões desse deserto Hoje em dia flora o pensamento, podia dar certo Em redes sociais, quem é mentira Vergonha dos próprios pais, forjando sua própria vida Quem está fingindo, se enganando E ainda eles continuam rindo Bebendo uma logo cedo, o que me tornei Reflexo da rua, sombra, nem mesmo eu sei Depressão, hoje em dia, alegria Cada agora é pensamento, pra onde tá ainda a vida Vai fazer reviver a poesia Grande, pássaro vermelho, quem? Sou cumbio das cinzas Vejo a fumaça, tento enxergar as formas Mas o cinza tomou teste, vai essa hora Viu as cores da aurora boreal Quem pode dizer o quanto esse mundo é real Nem mesmo eu vi, nem por isso eu choro Cheguei rápido a ela pelo brilho de alguns olhos Quem não quer ser feliz? Quem não quer ser feliz? E sua odisseia, só eu e o microfone sem a breja plateia Tem que ter muita ideia pra me derrubar Não, não piso em ninguém pra me levantar O tempo todo tudo gira em torno do dinheiro E que nem quem não faz quando tá no desespero O mundo diz quase sem oportunidade E coisas banais vistas como prioridade É um mundo de oportunidades infinitas Que cospe a vaidade em sua própria vida Mundo de gente esquisita, serão natal homicida Que porta um malho da vida, se torna um falho, suicida Pois o tempo castiga, não passa despercebido Nas esquinas não existe placa pra alertar dos perigos Caminho só e perdido em meio a tanta maldade Mas se for questão de escolha, escolha sempre a bondade Escolha sempre a verdade, não se encolha da maldade Rua de terra onde a miséria enterra as verdades E pra continuar na saga minha força é de samurai Com a destreza de quem pode dar um bonsai Peteca não cai, pois eu sigo atrás Busca calma na pureza e nela a paz que ela traz Versos escritos e alcatraz Com o objetivo sai com força da minha boca Impacto dos seus ouvidos Essa é a vida, cotidiano, suicida Pessoas se vendem, troca de comida Me diga, se isso não incomoda você Vê o mundo em que tu vive a cada dia Se perder, se afundar, se valorizar A te corromper, não vê nada mudar Não acreditar no que vê Quem, quem, quem não quer ser feliz? Quem, quem, quem não quer ser feliz? Quem luta conquista, quem não tá do seu lado, espera que você desista Quem, quem, quem nunca errou? Quem, quem, quem nunca sofreu por amor? Quem, quem te trata de igual pra igual? Aquele que é totalmente real Pratica o bem, se esquiva do mal Quem está contigo até o final Sem olhar a quem, te concede o perdão Os momentos de tristeza, momentos de solidão Te mostram o caminho, uma direção Oferência e abrigo, te estende a mão Te fortalece quando está fraco Caminha ao seu lado quando está só Tá preparado pra que o obstáculo Tá pronto pro pior Quem nunca atingiu Quem nunca foi atingido Quem nunca feriu Quem nunca foi ferido Quem nunca se perdeu Pra se encontrar Quem está sempre pronto Pra perdoar Quem nunca foi atingido Quem nunca foi atingido Quem nunca foi atingido Quem nunca foi atingido Ninguém vai, ninguém vai, ninguém vai se confiar Eu sou da banca que anda torto pela cidade E na verdade vai se manter vivo Canto por vários motivos Ver os moleque da trilha que eles estão perdidos 5 na batalha Tá envolvido, não desprovido de falha Se envolve, se atrapalha Mas quem que consegue viver com migalha Não admite faia Reza a Babilônia Caio, origem, força de Esparta e a sabedoria Maia Guerreiro, renova sua fé Levante de pé e comece o dia Vê se não se estresse Faça uma prece Viva com mais alegria Deixe de lado toda empatia Faz mente vazia Nada se cria O brilho no olho demonstra esforço E sempre insisto por um novo dia Um novo dia Vou te buscar Te peito vai te encontrar Fazer com mais Vendo o mundo acabar Estou em um mundo complicado Fé que renova o debilitado Por palavras estamos armados Jamais dominados Guerreiro focado Te peito vai te encontrar Fazer com mais Vendo tudo acabar Estou em um mundo complicado Fé que renova o debilitado Por palavras estamos armados Jamais dominados Guerreiro focado Querendo mais Um motivo pra sorrir Mas os dias de hoje A ciência que existem Não quero pra mim Novo mundo que soma Nós estamos na lona Por isso queremos um pouco mais Quilombra é chapado O bang já tá fechado Sente o peso do trago Não escondo o pigarro A verdade faz estrago Tic e chonca aliado A pegada unida No peso do rap E salganha A mente defumada Viatura espalhada Pra todos os lados Então não corra Então não corra Então não corra Então não corra Tomala da cá A cá Passou pelo bosque Onde o caminho é lindo Sim, com a fé Eu sigo e vivo Ouvido, o barulho, a sequência O barulho está feio dos isos Na água contravaça os tiros Nesse mundo quem rouba é nóis mesmo Tá ligado, maloqueiro? O certo é ser político O certo é ser meter um terno no bagulho Tá ligado? Mas é aí Enquanto a essência do rap verdadeiro existir Tá ligado? Mas vai estar aqui pra falar O rap é a voz e a chave Vou te buscar Vou te buscar Te peito baixo Te encontrar Fazer fumar Se vendo o mundo acabar Destrói o mundo complicado Fé que renova o debilitado Por palavras estamos armados Jamais dominado Guerreiro focado Te peito baixo Te encontrar Fazer fumar Se vendo tudo acabar Destrói o mundo complicado Fé que renova o debilitado Por palavras estamos armados Jamais dominado Guerreiro focado Sei não Te liga o mundo Sai lá fora Pode ser sobra Falta pouco Pra ir embora Já tem um dia Na garrafa Do react Da cegosa Minha casa Cegosa Nossos páginas Pode cuidar da minha vida Pois já cansei de viver Quem sabe outra vida Eu posso até te responder Você saudade do seu mundo Hoje vai ter fim de tarde Ninguém vai te confiar Quando eu só pupilar Me diga Seu amanhã Pertence a você Pode até pular da corda Que eu não vou te socorrer Se sabe eu não agir Traz amor pra não sofrer Tudo que os irmãos quiser Mateuzinho e amor Vaga o medo Esqueleto da minha alma Veja aqui sua presença A gente não tira a minha calma Brinquedo Coisa de estranha Vai te buscar As correntes que te prendem Faz a alma sufocar Pega 50 de 80 conto Sinto tranquilo Sinto tranquilo como sempre O de costume Aperte fume Cura a mocada da selva de pedra Que me deixa imune E não me pune como escravo Ainda assim abraço 20 caramelos de tabaco diários Minha cota pra poder respirar Não dá bafe Cada quadra Seu jeito de relaxar Descista Pique-papa Nós também vai virar Cê é dono Do seu destino E tá com as ficha pra postar Mas tem que acreditar E cuida do que engano A era do desapego E tem se ouvido muito Eu te amo E eu te chamo pra um rolê Vinte e poucos anos Não vão ter outros desses Pra viver Pra viver Não te buscar Despertubar Te encontrar Fazer fumar Se vendo o mundo acabar Estranho mundo complicado Fé que renove debilitado Por palavras estamos armados Jamais dominado Guerreiro focado Despertubar Te encontrar Fazer fumar Se vendo tudo acabar Estranho mundo complicado Fé que renove debilitado Por palavras estamos armados Jamais dominado Guerreiro focado Brasileiro profondas